oi pessoal tudo bem vocês no vídeo de hoje eu vou mostrar os meus cavalos pequenos são 15 cavalos tem mais dois mesmo fazer rapidinho porque senão o limite daqui a pouco vai passar aqui tem a paloma botem também sugestões de raça essa aqui é a princesa e de nome também estou passando rapidinho porque senão já estava tentando e tinha que fazer dois vídeos e o limite de espaço não dava o felipe desculpa está passando rápido tá outro dia pego a chita oscila tanto faz sim os quatro fazem da série jornada dos cavalos vocês já devem perceber daí esse aqui que não tem nome ainda nem a raça não sei nem a raça pra botar de todo mundo ah fica caído tem esse aqui que também não tem nome e raça acho que eu vou pintar ele de apalozada eu faço um vídeo pintando eles né e tem esse que se tu olhar assim ele é muito parecido com o espírito e eu acho que eu vou pintar ele bem parecido pelo menos um com a cor do espírito daí tem esse laranja também muito lindo só que eu acho que vou pintar de preto a crina tem esses dois pequenininhos esse vermelho tem umas coisinha peluda e esse tem umas coisinha peluda e esse e tem umas coisinha tem as patas peludas e tem esse outro laranja vocês já devem imaginar que são filhos dos outros dois daí tem os gêmeos daí tem os gêmeos são dois cavalos iguais eu bati eles assim pra eles não cair daí tem esse roxo aqui esse marrom e esse aqui vou mostrar ele direitinho agora todos aqui 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 sim daí fica aqui não sei aqui sim foi o único jeito tô fazendo rapidinho 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 pra assim não dá tempo daí tentar os dois tô ao contrário sim que lindos né que lindos ai deixa mais pra trás deixa a paloma aqui na frente sim a princesa vem aqui assim assim que vai se entrando né vai se entrando daí aqui fica os dois Felipe e a xia o xita fica assim não sei que vai aparecer a cara né então gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de essa minha pequena coleção eu ainda não fiz o registro porque uns tem o nome e os outros não e bota nos comentários sugestões de raças e nomes tá e tchau tchau